Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e quem diria, Donald Trump, ex-mandatário aí dos Estados Unidos da América, terra do tio Sam, é uma baleia de Ethereum, o cara acredita mais em Bitcoin do que você esperava, mais em criptomoedas, né, na verdade, né, porque é Ethereum que ele tem, enfim, mas assim, o que sabe a respeito do Ethereum, né, fora o que ele tem, que talvez as pessoas não saibam, mas vamos comentar desse assunto, já se inscreve nesse canal, ativa o sino das novidades, as notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante e aqui na descrição vai ter o link referente ao treinamento que eu desenvolvi sobre Bitcoin, criptomoedas, que te ensina a renda passiva, tá, fazer dinheiro com renda passiva e também com trade, análise técnica, então caso você queira conhecer, acessa aí, cara, de verdade, o preço é extremamente alcançável, tá, não é nada que tem se praticado aí em certos momentos, mas vamos lá então comentar a respeito desse assunto, então veja só, é, nessa semana, documentos revelam que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump é proprietário de uma carteira de Ethereum que detinha cerca de meio milhão de dólares em valor, mas parece que ele, na verdade, é dono de muito mais, colocando o grande crítico das criptomoedas na categoria de baleia, né, então sim, ele já fez críticas a criptomoedas no passado, enfim, isso é um fato, só que, até então, o cara, o cara aí se contaminou com isso, né, se contaminou com as criptas, poxa, e um novo conjunto de documentos da divulgação financeira submetido ao escritório de ética do governo americano, Trump relata possuir pouco mais de 2,8 milhões de dólares em criptomoedas mantidas em uma carteira Ethereum, O número atualizado foi descoberto pelo órgão de fiscalização da ética de Washington, cidadãos pela responsabilidade da ética em Washington, enfim, e a divulgação também mostrar, as divulgações também mostraram que Trump ganhou cerca de 4,9 milhões de dólares em taxas de licenciamento em uma coleção de tokens não fungíveis, que sua companhia lançou como parte de sua tentativa de retornar à Casa Branca em 2024, após sua derrota anterior para o atual presidente Joe Biden em 2020. Sim, a gente viu aí os NFTs do Trump, eu gravei vídeo a respeito, enfim, e às vezes os tokens decolaram nos meses seguintes à sua libertação, em dezembro passado, incluindo um breve aumento após a sua primeira acusação por um tribunal estadual de Nova York, no entanto, seu valor afundou logo após o candidato ter sido lançado, ter lançado um segundo lote em abril que quebrou o valor do primeiro conjunto, né, então, ele foi com muita sede ao pote, né, a equipe dele foi com muita sede ao pote, o que faria aqueles NFTs originalmente valorizarem era o fato delas serem exclusivas, só que daí começou essa história, né, vamos lançar mais NFT aqui, né, olha só, deu muito certo, e o que acontece é que, né, ele mesmo devia não ser dono de muitas dessas NFTs aí, e no fim das contas, pra ele compensa lançar uma outra coleção, porque dane-se quem tem as primeiras NFTs, dane-se se vai desvalorizar, o que importa pra ele é vender e ganhar dólares em cima das novas NFTs lançadas. Então, o tamanho das participações do Trump colocou na categoria de baleias cripto, um termo usado para descrever um detetor de uma enorme quantidade de um determinado token. Esta é uma reviravolta irônica para um homem que descreveu as criptomoedas como um golpe e como coisa muito perigosa. E é claro que é o típico espírito norte-americano que os filhos da terra do tio Sam acabam sendo doutrinados desde criança, né, E até certo ponto existem aí as suas questões positivas em cima dessa mentalidade que é gerada em torno dos norte-americanos, enfim, né, Talvez se o brasileiro até certo ponto tivesse um pouco mais de espírito patriota, talvez as coisas seriam um pouco diferentes aqui, mas não tem como saber. E o que acontece é que enfim, Donald Trump, quem diria aí, grande baleia de Ethereum, claro, isso é o que descobriram, né, isso é o que descobriram. Fora o fato de que as criptomoedas são anônimas, né, então quem sabe o cara não pode ter bem mais do que isso. Quem sabe ele não pode ter Bitcoin ou várias outras moedas aí. Então, assim, tá no ar, né, pra quem falou que tinha meio milhão, daí descobriram 2.5, 2.8 milhões, a história já tá estranha. Tem coisa aí que, né, que não contaram. O que você acha a respeito? Coloca aí nos comentários. Até mais.